A EBC, empresa Brasil de Comunicação, informa. Vem aí, a voz do Brasil. 7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão. Novo salário mínimo de R$ 678,00 começa a valer amanhã. Divulgadas novas regras para o programa Universidade para Todos. Liberados mais de R$ 200 milhões para hospitais universitários e filantrópicos. Segunda-feira, 31 de dezembro de 2012. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Senchas e Glaucia Gomes. Boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet. Acesse agora em www.ebcserviços, sem o cedilha, .ebc.com.br, barra a Voz do Brasil. Voz do Brasil. 2013 começa amanhã, e não é só o ano que é novo. Amanhã também começa a valer o reajuste do salário mínimo. O valor vai passar de R$ 622,00 para R$ 678,00. Isabela Azevedo. A fórmula de aumento do salário mínimo é prevista em lei. O valor é reajustado anualmente conforme a inflação e o crescimento da economia do país. A partir de amanhã, ele passa a ser de R$ 678,00, 9% a mais do que em 2012. O professor de economia da Universidade de Brasília, Vander Lucas, explica quem deve ser beneficiado com o novo mínimo. Por exemplo, o setor serviço, as pessoas que têm vendedores, cabeleireiros, todos eles que têm salários indexados no salário mínimo vão ter reajuste. Por outro lado, também os aposentados, os pensionistas, todos aqueles que têm benefícios sociais na Previdência, também todos esses benefícios são indexados com salário mínimo e, consequentemente, também nós vamos ter esses reajustes. O economista acredita que os trabalhadores não vão depositar o valor do reajuste na poupança, e sim gastá-lo em compras. A previsão do professor é reforçada pelos dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Segundo o Diese, o novo mínimo vai injetar quase R$ 33 bilhões na economia. A auxiliar de limpeza Maria Luíza Fernandes, de 29 anos, sustenta as duas filhas com R$ 647,00 por mês. O aumento do salário mínimo será um reforço nas compras domésticas. Eu vou comprar mais coisas para a gente casa, né? Eu vou comprar mais carne, mais verduras. Não tenho para minhas filhas comer, né? Não pagar minhas contas. A presidenta Dilma Rousseff destacou hoje, durante o programa semanal Café com a Presidenta, que o salário mínimo vai continuar crescendo nos próximos anos, para atender as necessidades dos brasileiros. Nós continuamos com a política de valorização do salário mínimo. Estamos aumentando a cada ano o poder de compra dos trabalhadores, dos aposentados e dos pensionistas do INSS. De acordo com o Diaese, 45 milhões de pessoas vão ser beneficiadas pelo aumento do salário mínimo. De Brasília, Isabela Azevedo. Café com a Presidenta E a isenção do imposto de renda para trabalhadores que recebem participação nos lucros das empresas também foi destaque da presidenta Dilma Rousseff no programa de rádio semanal Café com a Presidenta. Vamos isentar a cobrança de imposto de renda para quem recebe até R$ 6 mil de participação nos lucros das empresas. Essa medida era uma reivindicação das centrais sindicais e é um estímulo aos trabalhadores que conseguiram negociar com suas empresas a distribuição de parte do que elas lucraram ao longo do ano. Afinal, são os trabalhadores que ajudam as empresas a produzir a riqueza do nosso país. No último Café com a Presidenta do Ano, a presidenta Dilma Rousseff ainda ressaltou o avanço na erradicação da miséria com o programa Brasil Carinhoso, que tirou mais de 16 milhões e 400 mil pessoas da extrema pobreza. Outro balanço feito pela presidenta Dilma Rousseff foi a geração de emprego neste ano. De janeiro a novembro deste ano, o Brasil criou 1 milhão e 770 mil empregos com carteira assinada. Nos dois anos do meu governo, 2011 e 2012, nós criamos 4 milhões de empregos formais. E mês a mês o desemprego vem caindo para os níveis mais baixos da história no Brasil. Ainda no programa Café com a Presidenta, a presidenta Dilma Rousseff lembrou da redução dos juros e reforçou a queda na tarifa de luz a partir do ano que vem. A partir de fevereiro, nós vamos reduzir o valor da conta de luz para as famílias e para as empresas. Você sabe, Luciano, o preço da nossa energia elétrica estava entre os mais altos do mundo. Agora, com a redução, nós melhoramos a vida das pessoas. E a nossa indústria, Luciano, vai ter melhores condições para produzir mais, porque vai ser mais competitiva no mercado internacional e vai aumentar também a sua produção no mercado nacional. Quem for participar do processo seletivo do programa Universidade para Todos, o Prouni, no ano que vem, vai precisar ter alcançado mais pontos no Enem 2012. A nova regra foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Ricardo Carandina tem as informações. Agora vai ser preciso ter alcançado pelo menos 450 pontos na prova do Enem deste ano para participar do processo de seleção do Prouni em 2013. O estudante deve ser brasileiro e não ter diploma de curso superior. O candidato também deve ter feito todo o ensino médio em escola pública ou ter recebido bolsa integral em instituição particular. Existem ainda bolsas específicas para professores da rede pública. A inscrição dos alunos para o primeiro semestre de 2013 vai ser feita na página do Prouni na internet em data que vai ser divulgada em edital. O programa Universidade para Todos concede bolsas de estudo para cursos de nível superior em instituições particulares. As escolas que aderem ao programa recebem isenção de tributos. Os selecionados vão receber bolsas integrais se tiverem renda familiar média de até um salário mínimo e meio por pessoa. Se o valor for de até três mínimos, a bolsa será de 50%. De Brasília, Ricardo Carandina. 7 e 7 no horário brasileiro de verão. Mais de 146 milhões e meio de reais foram liberados hoje pelo Ministério da Saúde para o financiamento de entidades beneficientes sem fins lucrativos. O objetivo é auxiliar os hospitais filantrópicos na gestão, organização e manutenção dos serviços prestados em mais de 20 estados. Os recursos vão ser aplicados em instituições que fazem parte do programa de reestruturação e contratualização dos hospitais filantrópicos e do programa de reestruturação dos hospitais de ensino no Sistema Único de Saúde, SUS. Também foram liberados hoje cerca de 54 milhões e 800 mil reais para hospitais universitários federais de 11 estados. Os recursos devem ser usados para assistência, atividades de ensino e pesquisa, além da ampliação dos serviços. E ainda falando de saúde, Glaucia, um estudo mostra que os jovens brasileiros não praticam sexo seguro e estão desinformados sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Os dados estão na pesquisa Juventude, Comportamento e DST-AIDS. A repórter Mara Kenup tem as informações. O estudo teve a colaboração do Ministério da Saúde e ouviu 1.208 jovens entre 18 e 29 anos em 15 estados e no Distrito Federal. 91% deles já tiveram relação sexual. Outro dado apontado na pesquisa é que muitos jovens sabem dos riscos da AIDS e, mesmo assim, não praticam sexo seguro, como explica a técnica do Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, Isabel Botão. Estudos apontam que a população jovem é a população que mais faz o uso do preservativo na primeira relação sexual, se comparado às demais faixas etárias. Mas, por outro lado, quando a relação começa a ficar estável, ouvir um namoro, esse uso cai significativamente. Então, não é um uso consistente. Com relação ao preservativo, um mito comum é de que o preservativo tira o prazer. Um outro mito comum é que falar sobre sexualidade vai antecipar o início da vida sexual do adolescente. Esses mitos, esses preconceitos precisam ser desconstruídos. Ainda segundo a pesquisa, em relação à forma de transmissão, 24% dos jovens brasileiros acreditam que o vírus da AIDS pode ser transmitido pela saliva. E 20% consideram verdade ou têm dúvidas sobre a possibilidade de serem infectados ao usar copos ou talheres de outras pessoas. E o desconhecimento não para por aí. 17,9% dos jovens não sabem onde encontrar tratamento para a AIDS. De acordo com a técnica do Ministério da Saúde, Isabel Botão, o público jovem não costuma buscar os serviços de saúde e que é necessário criar novas formas de intervenções. Uma vez que a gente sabe que o público jovem é um público que não busca o serviço de saúde normalmente, né? Então, a gente tem vários serviços disponíveis para os jovens nos serviços. A gente tem a disponibilização de insumos de prevenção, métodos anticoncepcionais, o próprio preservativo, que é gratuito e está disponível para o jovem no serviço de saúde. O teste de AIDS. Enfim, é preciso que esses adolescentes, ao procurar um serviço de saúde, se sintam acolhidos. A pesquisa revelou ainda que a média de idade da primeira relação entre o público jovem é 17 anos. De Brasília, Maraquenupi. A partir de amanhã, entra em vigor uma nova tarifa do imposto sobre produtos industrializados IPI para carros populares, fogões, tanquinhos e máquinas de lavar, por exemplo. Como medida de estímulo à economia, alguns produtos da chamada linha branca, móveis e carros, estavam com imposto reduzido. Os valores do IPI continuam menores e vão ser reestabelecidos gradativamente até o meio do ano que vem. O imposto sobre produtos industrializados dos carros 1.0 terá um desconto menor a partir desta terça-feira. Passa de zero para 2%. A alíquota será mantida assim até março. Depois, de abril a junho, a taxa será de 3,5%. Em julho, volta ao normal, com 7%. Para o ministro da Fazenda, Guido Mântega, a medida cumpriu seu papel e ajudou na recuperação do mercado. Houve uma boa recuperação do mercado nesse segundo semestre. Então, nós acreditamos que ele já vem com impulso para o próximo ano regularizando as atividades. O setor aumentou o emprego nesse período e também está fazendo investimentos regulares. Já os impostos da linha branca e dos móveis também vão ter aumentos graduais. A máquina de lavar roupa permanecerá com alíquota de 10%. Antes da redução, a taxa chegava a 20%. O ministro da Fazenda considera positivo para a economia a redução das alíquotas do IPI ocorrida em 2012. O setor, por exemplo, de linha branca começou com a desoneração em dezembro do ano passado e as vendas do setor cresceram bastante ao longo de 2012. Se não tivéssemos feito essa desoneração, provavelmente essas vendas seriam 30%, 40% menores do que foram. Portanto, essa desoneração é muito positiva e ela estimulou as vendas tanto de linha branca quanto de imóveis também. A desoneração de imóveis foi por um período mais curto. O mesmo deve ser dito para o setor automobilístico. O setor automobilístico começou a desoneração apenas em julho, começou mais tarde. E até julho as vendas estavam deprimidas. A partir de julho, as vendas se intensificaram, cresceram e se mantiveram num patamar aproximadamente 30% acima do primeiro semestre. Então, no segundo semestre, a partir dessas medidas, as vendas do setor automobilístico estiveram 30% acima do que foram no primeiro semestre. No caso dos caminhões, a alíquota continua zerada por tempo indefinido. De Brasília, Carolina Monteiro. Brasil 2014 Hoje vamos saber o que vem sendo feito em mais uma cidade sede da Copa do Mundo 2014. Com quase um milhão e meio de habitantes, a beira-mar e cortada por rios, Recife, a capital de Pernambuco, se caracteriza por uma combinação de praias, história e cultura que atraem milhares de turistas. A cidade trabalha pesado para dar infraestrutura e facilitar o deslocamento, sem falar na capacitação dos profissionais. Um legado que vai beneficiar também a população local. A reportagem é de Paulo La Sálvia. A Arena Pernambuco é a maior obra do estado para a Copa do Mundo de 2014. É um estádio de futebol com padrão internacional e conectado com cabos de fibra ótica. Isso vai permitir, por exemplo, redirecionar o trânsito em momentos de rush e informar os horários de frequência e espera nas paradas de ônibus em tempo real. A arena começou a ser construída em julho de 2010 e a expectativa é que esteja concluída em fevereiro do ano que vem. Mais de 4 mil operários trabalham 24 horas por dia para finalizar a obra, que terá capacidade de 46 mil pessoas. O investimento é de 532 milhões de reais. E você sabe por que o estádio tem o nome de arena? Quem explica é o diretor de investimentos da Arena Pernambuco, José Aires de Campos. Qualquer lugar que você estiver dentro da arena, você vai se sentir próximo. Você vai se sentir como se estivesse quase dentro do campo. Parece até que Recife virou um grande canteiro. São nove conjuntos de obras de mobilidade urbana ligadas à Copa do Mundo de 2014. Elas estão distribuídas pela região metropolitana de Recife. O metrô é uma delas. São 196 milhões de reais na compra de 15 novos trens. Eles vão se somar aos 25 que já existem. Com a ampliação e modernização da malha metroviária, os usuários devem passar de 280 mil para 400 mil até a Copa de 2014. Sem contar os turistas, eles vão levar apenas 40 minutos para chegar ao estádio da Copa. Segundo o gerente regional do metrô de Recife, Bartolomeu Carvalho. Vai ser muito simples. A partir dos investimentos feitos no sistema metroviário da cidade de Recife, o turista poderá pegar o trem a partir do bairro de Boa Viagem, que se concentra na maior rede hoteleira, e a partir de qualquer estação da linha Sul, acessar a cidade da Copa, fazendo a paudeação entre as linhas Sul e Centro, e descendo diretamente na estação Cidade da Copa, o Corno Damião. Para atender bem os turistas esperados, os comerciantes vêm passando por cursos de capacitação. Mariano José Almeida Silva é dono de uma loja no tradicional bairro do Recife Antigo. Ele aposta que o Mundial vai trazer mais turistas, e não tem dúvida, investe no negócio e nos funcionários. Nós esperamos que seja um fluxo muito grande de turistas, não só interno como externo. E creio que o governo já está se preparando há um bom tempo, e eu, por exemplo, estou ampliando mais a loja, e capacitando profissionais para melhor atendimento à população que virá. A capacitação também chega aos taxistas, que rodam dia e noite na cidade. A expectativa do Ministério do Esporte e da FIFA é que 600 mil turistas estrangeiros venham ao Brasil para a Copa do Mundo de 2014. De Recife, Paulo La Salve. Na quarta-feira, vamos mostrar o que Salvador, a capital da Bahia, vem fazendo para receber os Jogos do Mundial de 2014. Nas festas de fim de ano, nem sempre a gente gosta dos presentes ganhados, né, Luciano? Às vezes, Glaucia Roupa fica um pouco apertada, ou larga demais, ou até não nos agrada. Aí é hora de voltar às lojas para trocar os presentes. E apesar de ser uma prática comum entre os brasileiros, a troca do produto, que não tem número, cor ou modelo corretos, não está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Saiba mais sobre os casos em que você tem direito à troca na reportagem de Leandro Alarcon. Nessa época, não é difícil encontrar pessoas nos shoppings trocando os presentes de Natal. Ontem eu vim trocar alguns presentes que eu ganhei, e hoje eu estou retornando aqui para trocar algumas coisas da minha esposa. Já troquei hoje, inclusive, e foi tranquilo. Mas o consumidor precisa ficar atento a algumas regras. Nem sempre o lojista é obrigado a fazer a troca. Ela só é garantida em lei quando existe algum defeito no produto. O diretor-geral do Procon do Distrito Federal, Oswaldo Moraes, explica que a regra é parecida para os itens de mostruário. Todo produto, para ser oferecido ao consumidor, tem que estar em perfeito estado de conservação para ser utilizado. Não pode oferecer um produto inadequado ao consumo. Então, o consumidor tem, sim, o direito de reclamar. A troca de itens por motivo de tamanho ou gosto do presenteado não é obrigatória. É apenas uma cortesia da loja. Ainda segundo o diretor-geral do Procon do Distrito Federal, o prazo para a troca também é previsto em lei. São 30 dias para produtos não duráveis e 90 para os duráveis. A troca do produto, sendo por defeito, isso é uma obrigação do estabelecimento comercial. Não sendo por vício ou defeito, a empresa não tem obrigação de troca e a empresa ainda pode até determinar que dia da semana e qual horário ela vai efetuar trocas. O prazo é de 30 dias para produtos ou serviços não duráveis e 90 dias para produtos ou serviços duráveis. Um serviço durável seria a pintura de uma casa. Um serviço não durável seria um show. Um produto durável, uma mesa, uma cadeira, um computador. Um produto não durável, um remédio que você engole e ele se acaba rapidamente. As regras para os produtos comprados pela internet são diferentes. A começar pelo direito de arrependimento. O consumidor pode desistir da compra em até 7 dias depois da entrega. De Brasília, Leandro Alarcon. Com as festas de fim de ano, aumenta o fluxo de veículos nas ruas e estradas de todo o país e também os riscos de acidentes. E para conscientizar a população sobre o perigo de beber e dirigir, os detrans de cada estado estão usando um bafômetro educativo. A ideia é não punir os motoristas, é evitar que eles dirijam alcoolizados. Este ano, a Polícia Rodoviária Federal registrou uma redução de quase 15% nos acidentes durante o feriado de Natal, em comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar disso, houve um aumento de 28% no número de mortes nas rodovias federais do país. De 21 a 25 de dezembro de 2012, foram atendidos 3.027 acidentes, com 1.942 feridos e 222 mortos. Para diminuir os acidentes nas estradas, as ações foram intensificadas. Em dezembro, o Ministério das Cidades distribuiu 1 milhão de bafômetros aos detrans de todo o país. Os equipamentos já estão sendo usados em campanhas educativas, como explica o ministro Agnaldo Ribeiro. Na verdade, é exatamente esse o objetivo. É que os detrans, os órgãos executivos de trânsito, possam, nos bares, enfim, nos restaurantes, eles possam entrar e fazer naquela população, naquele público que ali está no restaurante, que eles possam, você está bebendo? Vamos fazer o teste do bafômetro aqui, para ver se tem condição de giro, se topa fazer. E aí as pessoas vão realizando o teste. Não tem caráter punitivo, é muito mais o caráter de advertência. No feriado do Natal, 25 mil motoristas passaram pelo teste do bafômetro nas rodovias federais. 855 foram reprovados e destes, 393 foram presos em flagrante, por ultrapassarem o índice de 0,30 miligramas de álcool por litro de ar assoprado, ou por apresentarem sinais de embriaguez e se recusarem a realizar o exame. Para ajudar a diminuir essas ocorrências, o Ministério das Cidades veiculou uma campanha para conscientizar a população sobre o perigo do álcool no trânsito. A contagem regressiva... 3, 9, 8... Os fogos... O champanhe... A batida... Já está na hora de abandonar essa tradição de fim de ano. O número de acidentes de trânsito dispara durante o Natal e o Ano Novo. Não dê esse presente para sua família. Se beber, não dirija. Consciência no trânsito. Impacto pela vida. DEMTRAN. Ministério das Cidades. Governo Federal. A nova Lei Seca entrou em vigor em 21 de dezembro deste ano e deixou mais rigoroso o controle do consumo de álcool pelos motoristas. Antes, o condutor poderia pagar a multa e se recusar a fazer o bafômetro. Agora, ele pode ser autuado com base em várias provas, que incluem vídeos, fotos e testemunhos. O valor da multa é de R$ 1.915,40. Mas se o motorista estiver com mais de 0,30 miligramas de álcool por litro de ar assoprado, é detido pela polícia. De Brasília, Carolina Becker. 181 mil toneladas de milho foram destinadas desde junho pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, ao programa de vendas em Balcão. A iniciativa atende agroindústrias de pequeno porte e criadores rurais da região norte, nordeste e norte de Minas Gerais e Espírito Santo. As áreas foram atingidas pela seca deste ano e usam o milho como ração animal. O balanço da Conab mostrou ainda que após a decretação de emergência na região nordeste, a venda de milho no programa saltou de cerca de 51 mil toneladas para mais de 219 mil. O número de clientes cadastrados no programa também aumentou. Passou de cerca de 19 mil para quase 110 mil. Você ouviu hoje na Voz do Brasil. Novo salário mínimo de R$ 678 começa a valer amanhã. Divulgadas novas regras para o programa Universidade para Todos. Liberados mais de 200 milhões de reais para hospitais universitários e filantrópicos. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com.br a Voz do Brasil. E amanhã, feriado do dia 1º de janeiro, não tem Voz do Brasil. Nós voltamos na quarta-feira. Um ótimo 2013 para você. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, feliz 2013 e até quarta-feira.